Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e esse é o nosso Geek Publicitário em vídeo número 83. No vídeo de hoje a gente vai falar do Fábio Porchat que em sua primeira chamada de estreia do programa na Record já fez questão de dar aquela zoadinha de leve na emissora e citar diversos programas da Rede Globo onde ele trabalhou por muito tempo. Vamos falar também da Riachuelo que lançou uma coleção de decoração inspirada em Chaves e vamos falar ainda do Bitmoji, a nova parceria do Snapchat que está deixando os stickers dos usuários muito mais divertidos. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar os 3 destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post Bitmoji, faça seus próprios stickers no Snapchat. Que o Snap é a nova sensação no mundo inteiro já não resta dúvidas mas na última atualização o aplicativo trouxe uma integração com o Bitmoji. O Bitmoji é basicamente um aplicativo que permite que você faça o seu próprio sticker ou seja, você se transforme aí em uma espécie de emoji. Você já provavelmente deve ter visto que vários dos seus amigos estão fazendo snaps com alguns desenhos deles e é exatamente isso que é o Bitmoji. Você cria lá a sua espécie de emoji, aí o aplicativo te dá diversas opções de adesivos que você pode usar nas mais variadas ocasiões. Para fazer o seu próprio Bitmoji, tudo o que você precisa é instalar um aplicativo no seu smartphone criar o seu próprio Bitmoji e depois sincronizar isso com o Snapchat. Agora que as duas empresas têm uma parceria bacana, dá até para fazer login com a sua própria conta do Snapchat no Bitmoji e tudo acontece de forma muito fácil e muito prática. Essa nova atualização chegou para ficar e os usuários acabaram curtindo para caramba. Se você ainda não tem o seu Bitmoji, dá uma olhadinha no aplicativo porque é bem interessante. Com o segundo lugar ficou o post. Riachuelo lança coleção inspirada em Chaves e Chapolin. Depois de fazer a nossa alegria com diversas coleções inspiradas no mundo geek e em todas as coisas que a gente gosta pra caramba como Batman, Alice no País das Maravilhas e diversas outras franquias, a Riachuelo está vindo agora com uma coleção de decoração totalmente inspirada em Chaves e no Chapolin colorado. A coleção traz diversos itens como almofadas, toalhas, capachos, aventais e até jogos americanos inspirados na série de TV que é simplesmente um fenômeno aqui no Brasil. A coleção vai estar disponível a partir de agosto em algumas lojas Riachuelo espalhadas pelo Brasil. Então se você quiser garantir o seu item de decoração inspirado em Chaves é bom você se preparar e já ir logo no início de agosto na Riachuelo mais próxima de você e perguntar lá para algum vendedor se já chegou a coleção do Chaves porque essas coleções normalmente elas trazem pouca quantidade e acabam muito rápido. Com o primeiro lugar ficou o post Porchat brinca com o Record e cita Globo em chamada de estreia. O Fábio Porchat está chegando na Record com seu próprio talk show e na chamada de estreia do programa ele já decidiu chegar com o pé na porta fazendo uma brincadeira com a Record e citando diversos programas da emissora concorrente. Na vinheta que foi ao ar nessa semana o Fábio Porchat chega um pouco atrasado na reunião dizendo que tinha tido várias ideias de divulgação do seu novo programa ou Faustão e Jornal Nacional até que alguém nessa sala de reunião decide avisar ele que na verdade seus programas são da Globo e agora ele está na Record. Aí é claro que o Fábio Porchat dá aquela brincada e lamenta o fato de estar na Record e até brinca que não sabia que tinha assinado um contrato para a Record e tudo mais. O comercial é super bacana tem aquele tom Fábio Porchat de C e ainda surpreendentemente está dentro da Record que costuma ser mais conservadora mas tem dado bastante oportunidade para os seus novos artistas que vêm da Globo. O Fábio Porchat mesmo tem dito diversas vezes que o seu programa vai ter liberdade total dentro da Record mas a gente pôde ver que recentemente a Xuxa vinha dizendo a mesma coisa mas acabou passando dos limites na Record e um dos motivos do seu programa agora serem gravados é porque ela estava falando besteira demais no programa ao vivo. Isso quer dizer que a emissora do Edir Macedo está sim trazendo novos talentos com bastante liberdade mas tudo tem o seu limite e vamos ver até onde vai ficar o Porchat. Até mesmo porque ele está dentro da Record que é uma emissora que vem cada vez mais cativando os seus espectadores religiosos e a gente já viu pelos próprios vídeos do Porta dos Fundos que o Fábio Porchat não tem cerimônia nenhuma para fazer brincadeira com religião. Vamos aguardar para ver até que ponto chega essa liberdade e tomara que o Fábio Porchat não acabe sendo podado igual foi a Xuxa. O programa do Porchat vai estrear no mês que vem como se trata de Record tudo pode acontecer até lá mas ainda assim eu estou bem esperançoso e ansioso para saber como vai ser. E esse foi o nosso Geek Publicistar em vídeo número 83 se você gostou desse vídeo dá o seu curtir para a gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal se inscrever no nosso canal você fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar assim que eles chegarem aqui no YouTube ou seja muitas vezes isso é antes mesmo até para a gente divulgar ele nas nossas redes sociais ou até mesmo colocar no nosso site. Se você não gostou ou tem algum feedback para deixar para a gente você pode fazer isso a qualquer momento aí nos comentários ou mandar para a gente também nas nossas redes sociais. E por falar em redes sociais o Geek Publicistar está presente nas principais redes sociais e nós acabamos de chegar no Snapchat no Snapchat você vai acompanhar os bastidores do blog alguns eventos que a gente vai alguns brindes criativos que a gente recebe por aqui ou seja tem muito conteúdo que a gente está preparando exclusivamente para o Snapchat além do que o Snapchat é uma ferramenta que permite que a gente fique muito mais próximo então se você tem Snapchat e gosta de usar o aplicativo procura lá pelo Geek Publicitário e se conecta com a gente eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser também pode encontrar a gente nas redes tradicionais como Facebook, Twitter, Instagram ou Google+. É só procurar lá pelo Geek Publicitário e se conectar com a gente. O nosso site é o geekpublicitário.com.br Todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos diversos posts falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade, da inovação e do entretenimento. E aos finais de semana sai o nosso Geek Publicitário em vídeo que é esse que você está assistindo que faz um review de tudo que rolou de melhor durante a semana. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falou!